Muitos vão morar e querem encontrar alguém Que garota, mas sentou a paz nos corações Não há o que viver, embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz poder, montanhas por poder Pode um milagre acontecer Quando você acreditar A esperança de ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer Agora onde te clarecer Conquistar meu reino E só assim que enxergarás Que na minha frente faltar Mostra a todos os que diz Contigo estarei Contigo estarei Aonde você acreditar A risca eu vou sentir No meio de uma raiz E na boa Depende só A risca eu vou sentir 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 E aí